Amiga, a dia tá lindo, vamos pegar o sol, vamos lá, mas aqui, rapidinho, segura aqui por favor, rapidinho, só molhar meu cabelo aqui rapidinho, doida, onde que liga esse negócio, não por que, qual o problema, mas me explica, fala comigo, tá doida, você não se molha o cabelo antes não, eu molho o cabelo antes, não, não molha, é depois que molha, amada, você molha depois, mas eu gosto de molhar sempre antes, Vamos tirar esse dilema, vamos, vamos, roda a vinheta, então, já lançamos a enquete lá no Instagram, a galera tá super votando, eu tô curiosa pra ver a resposta do pessoal, mas me vota aqui no YouTube, eu ia falar isso, você também pode estar votando aqui no YouTube, aqui em cima você já clica, vota, que aí você já vai interagindo com a gente também, mas o que que você acha, amiga, faz diferença, eu não costumo sair molhando meu cabelo na água doce, o que que eu faço, eu pego, chego na praia, Tiro meu close, bem garoto, olha lá, dá aquelas fotos, as fotos, as fotos, entendi, entendi, e aí depois eu passo o creminho, primeiro creme, aplico o creme sobre o cabelo, dou aquela bolha lufada, seguro um pouquinho, fico ali um tempinho, depois eu sim, eu vou pra água doce lá pro meu cabelo, mas depois que você alufa no mar, aí você molhou com água salgada, aí você volta e molha com água doce, isso? não, primeira água doce, eu tenho esse negócio de água doce, então, primeira água doce, não, mas eu não faço que nem você, que chega aqui maluca, você molha no cabelo, eu dou uma segurada, Eu tenho motivos. Não, você chegou chorando. Eu tenho meus motivos. Quais são os motivos? É o seguinte, eu vou te explicar. Você vai me entender. Eu só não molho se eu tiver me preparado pra vir à praia. Por exemplo, eu uso normalmente cremes com filtro V, proteção V. Mas se eu não tiver com essa proteção, eu tenho medo do sol junto com o óleo dar uma danificada no meu cabelo. Tá afetadinha o negócio. Entendeu? Os produtos do Salon Line, a maioria tem filtro V. Mas vai que eu tô com um que não é. Aí pra não dar ruim, eu molho pra tirar o excesso pra pegar meu sol, ó. Bonita. Entendeu? Então você já chega molhando. Isso. Pra facilitar minha vida. Temos dúvidas. Temos dúvidas. Vamos começar logo isso, amiga? Me explica aí, Salon Line. Sim, é muito válido. Não só antes, como depois, estar lavando o cabelinho, né? Com água doce. Que nada mais é do que água mineral ou um chuveiro com água bem fria. Pra tá o quê? Removendo os resíduos do sal, da areia e do cloro. Assim a gente acaba evitando danos maiores. Então, vamos cuidar do cabelo nesse verão. Mas, gente, vamos saber o resultado da enquete. O que vocês votaram? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. E olha a resposta. Olha só. 51% falou que sim, que é bom levar com água doce. Olha! E 49% falaram que não. Então foi bem pau a pau. Mas, gente, sim, é bom. Pior que no meu também. No meu, 48% falou que sim. Tavam super certos. E 52% falou que não. Aí. Ou seja, ficou ali naquela dúvida. Foi equilibrado. Mas assistindo esse vídeo, já vai tirar dúvida. É pra isso que esse programa existe, amiga. Gente, eu amei esse vídeo. Eu achei incrível. Achei sensacional. Achei incrível. Porque, mais uma vez, tiramos mais uma dúvida sobre os nossos cuidados no verão. É pra isso que esse quadro existe, não é mesmo? E se você também gostou, deixe seu like. Se inscreve nesse canal. Ativa a notificação. Comenta bastante aqui abaixo que a gente quer saber a sua opinião. E... Vamos lá no cabelo. Vamos lá no cabelo, amiga. Vou lavar. Depois de você lavar o seu, eu vou lavar o meu também. Então tá bom. Agora corta aí que chegou o meu momento, gente. Beijo! Salon Line